Eu não sei se já passou aí na sua cabeça o porquê da gente ter chamado esse projeto aqui de pirililili. Mas mesmo se você não tiver pensado nisso ainda, eu vou te contar. Dia de eleição é assim. Na hora que entrou na cabine, apertou o número do seu candidato, confirma, a urna eletrônica faz o quê? Mas, Luísa, o som não é pirililili. Gente, não fui eu que escolhi. Foi o povo. Já deu pra ver, né, que o episódio de hoje do... Boiou na discussão? O assunto é chatinho de entender, mas a gente não. É sobre ela, a brasileiríssima, primeira e única de seu nome, urna eletrônica. Luísa, não era voto impresso? O episódio de hoje era sobre o voto impresso. Alguns meses atrás, a PEC do voto impresso, que queria substituir a urna eletrônica pelo voto impresso, foi votada e rejeitada no Congresso Nacional. Isso significa que o tema não pode voltar a ser discutido durante essa atual legislatura lá na Câmara. Mas a gente sabe que é um tema que vai continuar por aí, né? E de onde veio essa ideia do voto impresso? Essa é uma pauta muito importante e constante na base do governo Bolsonaro, que alega, sem nunca ter apresentado nenhuma prova concreta, de que as urnas eletrônicas possibilitariam fraudes nos resultados das eleições. O presidente Jair Bolsonaro já disse algumas vezes que, sem o voto impresso, não tem eleição presidencial no ano que vem. Mas existe alguma evidência de que a urna não é segura? Até o momento, não. O Tribunal Superior Eleitoral, que é responsável pelo nosso processo eleitoral, realiza diversos testes de auditoria e segurança para testar e garantir que não exista possibilidade de fraudar os resultados na urna eletrônica. O mais recente é esse aqui e foi concluído no finalzinho de novembro. A pedido do TSE, 26 hackers planejaram diferentes ataques às urnas eletrônicas para testar se não haveria algum tipo de vulnerabilidade no dispositivo que permitisse alterar a forma de registro ou contagem de votos. E não, eles não encontraram nenhuma brecha que pudesse colocar em risco o funcionamento das nossas urnas. E é importante a gente acompanhar esses testes que o TSE está realizando porque as urnas fazem parte do nosso sistema eleitoral e, goste dela ou não, elas vão estar presentes nas eleições de 2022. Até porque elas não deram até hoje nenhum motivo para a gente desconfiar da possibilidade de fraude. Então pode votar sem medo, senta o dedo lá no Confirma até você escutar o pirililili e não deixa que essa discussão tire a sua vontade de participar do nosso processo eleitoral. Beleza? Obrigado.